Quando iniciamos essa caminhada, essa jornada, esse despertar, naturalmente, às vezes, a tua frequência começa a mudar e você realmente não vê mais sentido em se alimentar do sofrimento dos outros, né? Principalmente como está sendo a indústria, né? Na nossa cultura, com relação à produção desses alimentos de uma forma em grande escala, totalmente anti-humano, né? Industrial, né? Então, quando você está já em um estado de consciência, em uma frequência, acontece muito de você não ver mais sentido nisso e é super normal, então não se senta com medo, nem, sei lá, preocupado com isso. O que a gente sempre recomenda é ir com muito sentido no teu interior, não porque alguém falou, porque a gente está comentando aqui que carne é isso ou aquilo. A gente não está pregando o vegetarianismo, mas se você está sentindo uma mudança e uma vontade de experimentar como seria a tua vida sem esse alimento e sentir em você, na tua respiração, no teu corpo, a diferença na tua pele, na tua energia, faça a experiência. Você tem essa vida e você que tem esse momento aqui para fazer todas as experiências que quiser. Então, é uma questão de experienciar antes, ou durante, ou depois.